O resultado do julgamento significa que o Bolsonaro, agora sem as prerrogativas, sem os escudos fornecidos pelo cargo de presidente da República, começa a pagar a conta pelos crimes que cometeu. E estamos apenas no início. O voto do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, indica que estamos apenas no início. Há duas palavras que são as chaves do voto de Alexandre de Moraes. Uma é milicianos, a outra é cadeia. O Alexandre de Moraes deixou muito claro que o inferno ou a excursão do Bolsonaro pelos nove círculos do inferno de Dante está apenas no começo. Você se lembra, Fabíola, que há dois dias nós dizíamos aqui que o ministro do TSE, que participa desse julgamento, declarou que a sentença de inelegibilidade contra o Bolsonaro seria escrita com a caligrafia do próprio Bolsonaro, no pressuposto de que o tribunal está calibrando a sentença com a força que o enredo que o Bolsonaro escreveu exige. O Bolsonaro estava fixado naquela sessão do TSE em que foram absolvidos a Dilma e o Temer. Em 2017, o TSE absolveu a chapa Dilma e o Temer. O Alexandre de Moraes está concentrado numa outra sessão, realizada em outubro de 2021, um ano antes da eleição presidencial de 2022. Nesta sessão, o TSE absolveu a chapa Bolsonaro-Mourão, que estava sendo acusada de utilizar redes sociais, sobretudo o WhatsApp, para falsear a realidade e obter votos em 2018, naquela eleição em que o Bolsonaro prevaleceu sobre o Fernando Haddad. Nesta sessão, o TSE concluiu que houve o crime, mas concluiu que não havia provas que justificassem a cassação da chapa. Mas o presidente do TSE de então, ministro Luiz Roberto Barroso, avisou que aquele julgamento seria um julgamento para o futuro. No futuro, aquele julgamento seria utilizado como parâmetro, como jurisprudência, para punir as milícias digitais e a difusão de mensagens do ódio. Isso ficou assentado. E o Alexandre de Moraes, nesta sessão, ele foi o penúltimo a votar, ele disse, como ele repetiu hoje, já sabemos como são os mecanismos, sabemos como funcionam as milícias digitais e, se houver repetição, difusão de informação falsa, conspiração contra o sistema eleitoral, se houver repetição, na eleição de 2022, irão para a cadeia os que reincidirem. Isso ele falou lá atrás, repetiu hoje. Significa dizer, Fabílio, que como nós não estamos diante de um julgamento que tenha um caráter penal, um julgamento eleitoral, significa dizer que o Alexandre de Moraes está sinalizando, está apontando, está mostrando para o Bolsonaro a chave da cadeia. E ele é relator de processos no Supremo em que essas milícias digitais estão sob investigação. Então, o inferno astral do Bolsonaro está apenas começando, Fabílio.